E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o vídeo de hoje vai ser Desenhando vilões da Disney no meu estilo de desenho que é uma série aqui do canal que eu já desenhei vários e hoje a gente vai dar continuidade então a esses desenhos A de hoje que a gente vai desenhar é a Lady Truman que é a vilã da Cinderela que a gente vai recriar hoje no meu estilo de desenho colocando as minhas características Então vamos lá acompanhar todo esse desenho e ver como é que vai ser essa transformação para um estilo diferente de desenho Vamos começar então o processo do desenho de hoje Eu fiz, como eu falei para vocês, a vilã da Cinderela que é a Lady Truman que ela tem várias características que são bem diferentes do meu estilo de desenho Eu comecei fazendo nesse papel que é o papel Bristol da designer que é o que eu mais gosto de usar Quando eu vou fazer um desenho com marcadores ou até com lápis de cor eu gosto bastante desse papel E aí eu comecei fazendo o formato do rosto dando todos esses elementos iniciais para conseguir estabelecer todas as características da personagem Eu fiz com um lápis que foi o 2H da Stadler que é o meu preferido esse azulzinho com a pontinha preta ali é o que eu mais gosto de usar Aliás, tem sempre uma listinha de materiais aqui embaixo na descrição de todos os materiais que eu usei em cada vídeo Então caso vocês tenham alguma dúvida sobre o material ou queiram dar uma pesquisada ver o nome certinho está sempre ali na descrição uma listinha com todos os materiais que eu usei desde o papel, o lápis, a borracha tudo ali embaixo para ter tudo completinho aí para vocês conseguirem ter todas as informações Então eu fui desenhando dando todo esse formato e ela tem um formato de rosto que é bem diferente do meu habitual ela tem esse queixo um pouco mais proeminente digamos assim então eu gosto bastante desse quadro que eu tenho aqui no canal de desenhando os vilões da Disney porque normalmente eles têm essas expressões esses formatos um pouco mais exagerados esses formatos um pouco maiores que nem quando eu desenhei o Capitão Gancho também foge bastante do meu estilo de desenho o formato do rosto, o formato do nariz e foi bem difícil naquele desenho na verdade colocar as minhas características de uma forma que ornasse assim junto com o próprio personagem e é a personagem de hoje eu acho que o mais diferente mesmo foi o formato do rosto e também esse cabelão que ela tem né que é bem volumoso para cima assim num tom também que é diferente que eu não uso muito que é um tom cinza com umas mechas um pouco mais verde água a roupa dela é uma roupa bem simples né ela não tem muito segredo é uma roupa com uma gola assim por baixo e aí por cima tem só um vestido que enfim no desenho eu não representei o vestido né mas só essa parte de cima mais o tronco que foi bem tranquilo bem facinho de fazer então o mais difícil eu acho que foi mesmo conseguir como é que eu posso dizer assim representar essa vilã né com as características malvadas dela no meu estilo de desenho que normalmente é um desenho um pouco mais colorido um pouco mais animado assim digamos né então eu não coloquei um delineado como vocês podem ver tão grande assim eu já fiz uma coisa mais discreta para que ficasse um olhar um pouco mais pesado assim né não tão delicado e tudo mais então eu fiz esse olhar assim mesmo para ficar um pouco mais pesado para fazer a pintura né na verdade vamos falando do contorno né o contorno eu usei uma caneta 05 para áreas maiores e uma caneta 03 para áreas menores como por exemplo os olhos, o nariz a boca e tal e depois eu vim com uma caneta brush para dar um pouco mais de profundidade no desenho e também para dar uma destacada em algumas áreas a pintura eu fiz com marcadores os marcadores da Copic que aliás eu já ensinei vocês como pintar com os marcadores eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição o vídeo com todas as informações eu mostrei todo o meu processo de pintura passo a passo mostrando aí cada marcador cada cor que eu uso está bem completinho mesmo então eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês assistirem depois eu gosto muito de fazer a pintura com marcadores eu acho que facilita muito a nossa vida realmente é um como é que eu posso dizer uma vantagem deles é realmente essa rapidez de pintar então eu fiz toda a pele com aqueles marcadores que eu ensinei no vídeo né de como pintar com marcadores que são os marcadores da família E e é legal também de ver assim como esse quadro eu fui fazendo aos poucos né então o primeiro vídeo já é um vídeo mais antigo e agora eu estou continuando a fazer eu consigo ver a evolução de como eu fui realmente conseguindo em cada personagem colocando um pouquinho mais meu estilo de desenho como o meu estilo também foi se definindo ao longo do tempo porque eu lembro quando eu fiz a Úrsula eu não consegui colocar muitas minhas características sabe ficou bem com a cara dela e algumas coisinhas assim eu consegui representar mas claro tem alguns personagens que são um pouco mais difíceis de fazer a personagem de hoje eu não achei tão difícil assim claro né tem algumas coisas que a gente tem que parar para olhar para ver se está conseguindo colocar igual da personagem né seja num estilo diferente ou seja desenhando ela mesmo como referência então essas coisas a gente tem que estar sempre atento mas alguns personagens são mais fáceis do que outros os mais difíceis que eu achei foi a Úrsula que nem eu falei o Capitão Gancho e também o vilão da princesa e o sapo que foi bem difícil de fazer que personagens masculinos normalmente fogem um pouco né eu acho um pouco mais difícil de colocar o meu estilo de desenho então quando são personagens femininas assim como a de hoje eu acho que eu consigo como é que eu posso dizer representá-las melhor entendeu então eu acho que realmente faz a diferença quando tem essas essas características assim para fazer eu até normalmente nos meus desenhos eu faço né boto um pouquinho de rosado assim nas bochechas eu ia colocar na personagem de hoje mas eu achei melhor não porque eu acho que ia dar um toque muito mais carismático digamos assim na personagem não é isso que ela representa né ela é uma vilã então eu deixei o mais como é que eu posso dizer o mais malvado possível o menos com menos características bonitinhas assim para que deixasse ela com uma cara de mais simpática e carismática então eu não coloquei bochechas rosadas na personagem de hoje porque ela ia fugir dessa dessa temática de ser uma vila da Disney o cabelo dela foi algo que eu achei que ia ser um pouco mais desafiador né por ser cinza e ser todo volumoso mas no fim eu acho que foi eu não quis também colocar muitos e muitos detalhes e muitas coisas assim para não para não sei lá eu acho que poderia ter estragado às vezes as coisas mais simples funcionam melhor no desenho então eu fiz apenas com dois marcadores o C2 e o C4 para conseguir colocar quer dizer a parte cinza né a parte cinza então eu fiz com C2 e C4 para deixar dessa forma um pouco mais simples e só colocar um pouquinho de sombra com o C4 que ele é um pouquinho mais escuro mas depois já vim com o C2 para tentar dar uma suavizada então eu tentei deixar assim desse jeito um pouco mais simples porque se eu fosse colocar sei lá um lápis de cor alguma coisa assim ia um pouco sair do meu estilo de desenho e eu acho que eu não ia conseguir chegar num resultado legal e aí ela tem aquelas duas mechas que são um verde água assim né e aí eu fiz bem bem clarinho também e a roupa dela daí eu já vim pintar com esse tom de roxo bem roxão assim bem saturado e a parte que é do vestido é um vermelho vinho assim então eu pintei com o mesmo marcador que eu faço para dar um pouco de profundidade quando eu faço uma boca de batom vermelho então eu gosto bastante dessa cor por fim eu decidi trazer um pouquinho de lápis de cor para o desenho em algumas áreas que nem eu falei para vocês não usei no cabelo eu usei apenas nos olhos para dar um pouquinho de sombra no rosto também e aí eu usei só alguns mesmo só para dar um toquezinho de lápis de cor que eu usei os ecolápis da Faber Castell que servem para tudo todas as ocasiões então eu botei um pouquinho na pele coloquei um pouquinho nos olhos só para dar um sombreadinho uma profundidade um pouquinho a mais que eu acho que fez a diferença um pouquinho embaixo do pescoço na orelha enfim nessas áreas de pele eu fiz um pouquinho com lápis de cor e dentro dos olhos com cinza para dar um pouquinho de profundidade aí depois disso eu já vim com a caneta branca que eu estou antes eu usava uma caneta de gel branca mas agora eu estou usando também variando um pouco assim né usando uma posca aí eu coloquei também um pouco de lápis de cor na roupa assim bem 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 pouquinho só para dar um sombreadinho assim né e também botei um pouquinho na mecha verde água e aí eu finalizei com os cílios ali com a caneta brush que eu deixo por fim para não dar uma borrada na hora de pintar com lápis de cor ou até com os marcadores e aí para finalizar de verdade o desenho eu vim com uma caneta branca da posca para colocar os detalhes em brilho né que eu usei a pc 3m nesse desenho então eu coloco ali um pouquinho de detalhes de brilho no rosto na roupa no cabelo e tudo que dá para colocar a gente coloca detalhes em branco com a caneta branca né e aí o nosso desenho já está finalizado bom esse daqui foi o resultado então da Lady Tremendo desenhada no meu estilo de desenho né que é a Vila da Cinderela e olha só como é que ficou esse cabelo aqui foi super diferente de eu ter feito né todos os detalhes aqui dos olhos da boca com esse lábio superior diferente enfim esse aqui foi o resultado do nosso desenho de hoje que eu gostei bastante foi bem desafiador de fazer e eu espero que vocês tenham gostado também desse resultado final se você quer aprender a desenhar quer mais dicas de desenho conhecer materiais novos de desenho já se inscreve aqui no canal tem bastante vídeo desse mundo do desenho então já se inscreve aí deixa o seu like se você curtiu esse desenho aqui e claro compartilha esse vídeo com seu amigo que também gosta dos vilões da Disney que quer aprender a desenhar já compartilha esse vídeo com ele e não esquece de ativar o sininho de notificações aqui embaixo para não perder nenhum vídeo esse foi o vídeo de hoje então eu espero que vocês tenham gostado vou mostrar mais de pertinho os detalhes muito obrigado e até a próxima est aro e a e 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